Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área para mais um vídeo de trade aqui para vocês no FIFA 21 Pessoal, vindo aqui ó, rapidamente aqui, para mostrar para vocês coisa fácil tá? Se vocês ainda jogam o FIFA 21 e o Meitim querem subir suas coins, não está difícil pessoal, olha só, lance vencido tá? Ou no Snipe você consegue também muito bem, é só fazer lá o seu filtro específico para esse jogador, olha que interessante hein? Pessoal, compras aqui, 16 mil, 17, 20 mil, eu lanço 16 e já vende, para vocês verem que está fácil vencer no lance Interessante também, se vocês quiserem aguardar o evento chegar aí, está próximo já né? Mais um, e pode ser que utilize algumas cartas dessas aqui e o preço dele é leve, ou não, pode ocorrer o contrário Então se já quiser lucrar pontualmente, ou vence lance ou snipe, para vocês terem uma ideia aqui pessoal, olha só o preço que ele está neste momento Eu estou tentando vencer, a minha estratégia é sempre dar um lance de 11,750, inicial, e aí a gente consegue vencer tá? Não venceu, eu dou 12,250, não venceu porque o outro deu 12 né? Cobrindo o meu, e aí eu dou um, é, 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 subsequente né? 12,250, e aí eu paro por ali, porque eu quero lucro né? No mínimo 5, 6 mil coins por carta, dá para vender por 20 aqui, eu lanço 16, 17 aqui e já mostro os vendidos para vocês Antes de mais nada pessoal, aquele pessoal que é novo no canal, já vai se inscrevendo no canal Então aí, tem um botão escrito, inscreva-se, logo mais FIFA 22 chegando e a gente quer vir nas primeiras semanas fazer milhões aqui Então ó, clique em inscrever, se você é inscrito já e não recebe as notificações, olha só que maldoso essa plataforma hein? Então você desinscreve e inscreve novamente, e aí você já ativa aquele sininho e deixa o seu like O que que a plataforma vai indicar aí, ou melhor, você vai indicar para a plataforma que você quer Realmente você gosta aí, deste tipo de, é, com conteúdo e você quer, é, realmente receber aí as notificações Aí vamos seguindo né pessoal, aqui ó, vocês podem ver, olha só, 185, 11750, peguei um pouquinho mais caro Mas você consegue mais barato aqui tá, 10500 você consegue facilmente, sim ou não? Então você consegue ó, 11750, olha só, 10500 tá, 185, ele não vai se manter, eu já estou vendendo alguns, já mostro para vocês lá Mas olha só, olha esse daqui também, nesse Snipe tá, tem duas versões no mínimo aí, esse daqui, 1700 eu comprei, eu consigo já vender 6000, 5000, 4000, 3000 e pouco, vamos dar uma olhada, eu peguei por 1700, perfeito, vamos ver quanto que ele está aqui 4000, 3000, 3900 é o mais barato, não tem mais barato aqui, se tivesse eu já compraria E eu já vendi também um lá, já venci um, já vou lançar mais um daquele, perfeito, top, pessoal ó, 11750, magnífico ó Mesma coisa esses aqui ó, consegue vender, 13, 14, já está no lucro aqui ó, 13, 250, se você conseguir 11, 250, quiser já vender Pontualmente, 13, 250 já compra ali, mas eu posso lançar um pouquinho mais caro ali, tá, outro aqui interessante é esse daqui Tá bom? Olha só, só voltando aqui, tá vendo que eu perdi, porque compraram por quanto? 16 mil, tá confirmado aqui que tá vendendo por 16, né Ó, 16,500 já compraram também, eu dando um lance mínimo, beleza? Ó, mais um perdi aqui, ó, olha só, 20 mil, compraram aqui por 20 mil Então, a procura tá legal, e tem também o inverso ali, vende também mais barato, pessoal, vence lance mais barato, tá? Então, eu tô no meio termo ali, uma média 16 ali, eu tô tentando pegar alguns aqui, 10, 250 ou 10 mesmo desse aqui Eu acredito que ele vai subir, tem uma procura legal dele ali, e nós temos mais uns aqui, tá vendo? Ó, perdi por 16 Tô tentando vencer mais uns lances aqui, ó, opa, ó, 10 minutos, e aqui o Romero parei pra vocês verem que esses snipes aqui Principalmente esse jogador aqui, você consegue comprar 10, 11 e pouco aqui, ó, 10, 250, né, 11 No lance ali, ou no snipe, ó, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ilustrar pra vocês aqui o que eu tô falando, ó Pra você ter uma ideia, esse item aqui apareceu pra mim ali num filtro comum, 11, 250 E aí já daria pra vender porque ele é 35 mil, olha só, tão dando um lance de 17 Vou tentar aqui, mas eu acho que o pessoal vai querer cobrir Mas, vocês podem ver que você encontra até lances aqui interessantes, tá? Ele tá quanto aqui, ó, 25, né? Eu falei 25, né? Ó, 25 aqui é o mais barato seria, tá? Encontrar aqui 20, já compro, já lanço, ó, 25, 24, 25 mil coins aqui Tiraram o meu, não? Ó, tão tirando, tá vendo? Ó, vou dar só mais um aqui, não vou esperar, tá? Vamos lá, ah, já deram 24 nele, perfeito, tá? Deve aumentar, então a gente já tira aqui O nosso foco é até 20 ali, já que ele está 25, nesse exato momento Pessoal, vendas, agora interessante, tudo que eu falei, vou mostrar na prática Então, as vendas aqui, olha só, 16, mínimo, tá? 16, 16, 16, olha só, pessoal, comprando a 11, 11, 250, 11, interessante, né? Mesma coisa aqui, ó, já vendeu, já vou lançar mais alguns, tá? Mais um aqui, ó, sempre vende, deram um lance, levaram Mas eu consegui vencer por 11 e pouco, 11, 500, enfim, às vezes 10, 500, né? Ó, mais um aqui, olha aquele lá, eu vou mostrar, olha, agora daqui pra frente, pessoal Exceto os dois aqui, ó, tá? Que tá, você compra com 10, 250, tá? Isso aqui é a dica que eu passei, que você não tem prejuízo na compra desse jogador, tá? Itens 8, 4, informe, não tem prejuízo, tá? Então, presta atenção, perfeito? Tá no canal aí, a dica passada Agora, ó, excetuando esses dois, daqui pra frente, daqui pra frente, interessante, tá? Então, ó, 25 mil, legal, presta atenção, tá? 25 mil à venda, olha só que interessante, 15 mil, perfeito, né? Olha esse aqui, ó, 15 mil, né? Devo ter com, olha esse aqui, ó, tchalove Esse aqui, ó, 20 mil, pessoal, eu comprei por 9, 9, 6 Vou provar pra vocês já aqui Ó, já vendeu, tá? Mais um interessante, fantástico Mais um interessante, 15 mil aqui Mais um super interessante, 16 mil E nós vemos aqui que aquele lá que eu falei que já vendi Tem mais dois pra vender ali E já vendi por 6 mil aqui Ele vende aos poucos, conta gorda, não é, é, rapidamente, tá? Mas ele vende, legal Agora eu vou mostrar aqui todos esses que eu mostrei vendido Presta atenção, presta atenção agora, pessoal, ó Daqui pra frente Então, olha só, as compras Então, ó, 10 e 500, já comprei, já vendeu Vocês podem ver de 15 pra cima, tá? 15, 16, 17, 18, 20, né? Tem até de 25, então, ó, 10, já ganhei, já vendeu Tem dica aqui que eu passei, tá? Acho que vídeo anterior, ou anterior, ou anterior Que eu mostrei por, é, como que você vai fazer pra comprar esses jogadores E o porquê, tá bom? Aí vocês correm lá Bom, é, olha só, 9, 900, vendi por 20, perfeito? 20 mil, já vendeu aqui Legal, olha esse aqui, ó Aqui é a venda, tá? Aqui são itens vendidos, tá vendo lá, ó Itens vendidos, ó, à esquerda ali Então, aqui é porque eu ia zerar lá E aí eu falei, será que eu gravo, não gravo? Ah, eu acabei pegando aqui esses printos aqui Então, é tudo as vendas, tá? Então, a gente vai pular aqui As vendas eu já mostrei pra vocês E agora vamos às compras, né? Aqui, venda e tal Aqui foi comprado, tá? Aquele que eu vim tinha 6 Foi 2,300 aqui Eu já venci 1 por 1.700 Já vou lançar aqui, ó 3,500 ou pra mais, né? Que mais? Ó, lá, casa é 10,500 Já vendeu, aqueles de 15 Já vendeu Que mais? Ó, esse aqui, ó Já foi, 15 mil Já vendeu, vocês viram lá Volta aí que vocês vão ver lá Já vendeu Ó, comprei, ó Vendido, ó 25, tá? Já mostrei Tô remostrando, remostrando Ó, 25 Pula 16 vendidos Aqui as vendas, tá? Agora as compras, ó 10, 500, 15 mil Perfeito Mais um, ó 12,500 Vendi por 25 Perfeito Fantástico, ó Já deu pra vender Muito bom O que mais? O Dembêleon eu já mostrei, né? O item beleza também Ele é bem mais caro, tá? Ó, 9,800 Vendeu por 17 Perfeito Provado aqui Dá certo Eric Exposito Ó, 10,500 16 mil Já vendeu Aqui vídeos anteriores Que eu já mostrei também Apareceu É único 10,500 Comprei exatamente E já vendi por 20 aqui A mesma coisa com esse item aqui Perfeito? Pessoal Ó, o Ginter lá E tem vários, tá? Eu não vou ficar muito tempo aqui mostrando Só pra vocês verem Que realmente Dá resultado Vocês podem até ver Que eu vou até Entrar novamente Subir o Coins ali Ó Tá vendendo Ó, já vou mostrar pra vocês aqui Então, ó Aqui vocês já viram, né? Ó Ó, ó Interessante, né? Esse aqui magnífico, tá? 9,900 comprado E aí vem, ó Muito bom, tá? Muito bom Todos vendidos aqui Perfeito? Pessoal Pra mais dicas aí Vai se inscrevendo no canal aí Tá? Vamos trazer mais algumas dicas Lógico Pra não ficar parado aqui Tá? Então a gente vai trazendo ainda de FIFA 21 Alguma coisa de FIFA 22 Tem novidades? Tem Sempre posta o nosso grupo O grupo tá na descrição É no Telegram Então corre lá 7 mil pessoas Já estão Falta você Então entra lá Me adiciona também no WhatsApp Tá na descrição aqui Vocês podem me adicionar também E a gente vai trocando Aquela ideia Show de bola Valeu por acompanhar até aqui Muito obrigado Você que é inscrito novo Seja bem-vindo Você que deixou o like Até o próximo vídeo Estamos juntos Um abraço Tchau 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 Tchau